Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, Luciano Matos na área pra pegar no seu pé, né? Neste domingão aí, dia 29 de setembro de 2019. Fale aí, Luciano, o que você quer, pelo amor de Deus? Eu tô aqui no meu descanso, eu tô aqui no meu domingão, né? E tá você aqui? Cara, eu quero te lembrar que hoje é o último dia para inscrição do concurso PMBA, né? Para o cargo de oficial. Como assim, Luciano? Eu tô por fora aqui, eu não sei, já abriu e já tá encerrando o concurso aí PMBA, né? Antes aí de eu dar esses detalhes, clique no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Aqui abaixo, fixa nos comentários, cupom de desconto aí e links para cursos online. E também tem o e-mail do cronograma de estudos, vocêpolicial, arroba gmail, ponto com. Tá tudo aqui abaixo. Então vamos lá, sem ladainha, sem churumelas, né? Realmente, hoje, 29 de setembro de 2019, é o último dia para quem tem interesse em participar aí do concurso PMBA. Porém, é para o cargo de oficial, tá certo? Não é para o cargo de soldado. Inclusive, tem muita gente fazendo a inscrição, né? Pensando que é para o cargo de soldado. O que eu recomendo, né? O que eu recomendo? Os requisitos são os mesmos, né? O requisito para quem quer fazer o concurso PMBA soldado, nível médio, idade, 18 a 30 anos, né? Praticamente os mesmos aí de oficial, né? Que é o que se encerra hoje. Também nível médio, né? Não é nível superior. CFOPMBA não é nível superior. Sempre venham aqui informar. E a idade, a mesma também, 18 a 30 anos, né? Acredito que a prova seja feita somente em Salvador. É uma diferença aí para soldado, né? Soldado é regionalizado. Então, existem os locais de provas, as regiões de prova, né? Barreiras, Juazeiro, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista. Um monte de local aí. É diferente do CFO. Apenas Salvador. Tá beleza? Então, o concurso que está se encerrando hoje, o prazo de inscrição, né? Que está se encerrando hoje, CFO, é para o cargo de oficial, tá certo? Não é para o cargo de soldado. Recomendo, né? Volto a repetir aí. Que quem tem interesse em fazer para soldado PMBA, faça também para oficial PMBA. Não tem problema nenhum, tá certo? Não tem problema nenhum, cara. É bom que você tem duas oportunidades aí, né? Duas chances de entrar agora na Polícia Militar da Bahia e realizar o seu sonho, né? Muita gente aí quer usar, ó. Boinazinha aqui. Eu sempre deixo aqui para mostrar para vocês aí, para dar aquela motivada. Então, façam também, né? Pô, Luciano. Já venho estudando aí para soldado PMBA há um bom tempo. E aí, me recomenda fazer também o CFO PMBA? Claro que recomendo. Faça também, né? O CFO PMBA. Agora, inscrições, né? Se não prorrogarem, que eu acho difícil, se encerram hoje, né? Até aí, salvo engano, 23 horas e 59 minutos de hoje, 29 de setembro de 2019. Então, corra. Compartilha esse vídeo aí com o seu amigo concurseiro, né? Com o seu amigo desempregado aí que quer, né? Um emprego, quer uma renda fixa aí. E para ele ter uma noção. Poxa, através de concurso público, através dos estudos, eu também consiga, né? Um emprego. Que querendo ou não, né? É uma forma de trabalho. Tá, beleza? Compartilhe aí. Não esqueça. Clique aí no gostei, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19. Dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, né? Cronograma de estudos, cupom de desconto para curso online. Por aí vai. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Não se esqueça de se inscrever aí. Tá certo? Até hoje, 29 de setembro.